Olá a todos, eu sou Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leonardo Play. Gente trazendo informações para vocês do auxílio emergencial do estado de Minas Gerais, aquele de R$ 600,00, que seria uma parcela única para quem estivesse dentro dos critérios. Eu disse para vocês que quando tivesse alguma informação, alguma atualização no assunto, eu iria trazer e hoje eu vou trazer por quê? Porque várias pessoas mandaram mensagem me questionando sobre o pagamento de 1º de agosto, porque eu tinha feito outros vídeos dizendo que tinha sido adiado e vários Youtubers estão colocando pagamento para hoje, dia 1º de agosto. Então gente, é o seguinte, a gente trabalha aqui com as informações, então eu sou responsável pelo que eu disse e não pelo que os outros Youtubers estão dizendo, até porque eu não vi nenhum vídeo dessas pessoas que me mandaram, esses Youtubers falando no pagamento de 1º de agosto. Por quê? Porque uma coisa é certa, eu trabalho aqui, sou responsável nas informações, eu procuro as fontes, eu entro no Ministério da Cidadania, eu entro no Diário Oficial, quando é benefício do estado, eu entro no site do estado, vejo o que foi postado e trago as informações. Então eu sou responsável pelas informações que eu passo. Eu tinha postado um vídeo em que tinha sido sim adiado, foi no dia 15, as informações que eu trouxe para vocês, que o auxílio de Minas Gerais seria adiado e não seria pago em agosto, poderia ser pago em outubro, poderia ser pago em setembro. Só que agora teve mais um adiamento e será pago em dia 1º de novembro, assim que terminar o auxílio emergencial federal. Então essas são as informações que eu trago para vocês. Hoje não vai ter pagamento desse auxílio em Minas Gerais. Adiado, os pagamentos serão feitos na nova data, 1º de novembro. Como eu sempre venho dizendo aqui para vocês, se tiver alguma mudança, se tiver alguma atualização no assunto, eu vou trazer para vocês. Essa situação é difícil? É sim, é muito complicada. Porque esse auxílio seria para aquelas pessoas que estão na extrema pobreza, claro, do estado, que estão dentro dos critérios. E esse adiamento, ele afeta diretamente essas pessoas que estão sofrendo mais com a pandemia. Todos estão, sim, sofrendo com a pandemia. Mas as classes mais afetadas, é pobreza, extrema pobreza. E é justamente essas pessoas que recebem ou vivem desses auxílios, no caso desses benefícios dos programas sociais. Então se tiver alguma mudança, eu vou trazer para vocês as informações. Nesse momento foi adiado e os pagamentos irão acontecer dia 1º de novembro. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que for possível, eu vou te responder. Até a próxima.